Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Amanda Guedes. Amandinha, você quer se apresentar? Oi, eu sou a Amanda. Sou bióloga pela Universidade de São Paulo. E atualmente eu sou, e não sou, aluna de especialização em comunicação pública da ciência, lá na UFMG. Eu digo que não sou, né? Porque minhas aulas começavam esse ano e atualmente estamos onde estamos. No Alô Ciência eu tenho participado mais nos bastidores com edição de podcast. É um prazer estar aqui como podcaster. É isso aí. Bióloga da divulgação científica também. É tudo nosso. Hoje a gente vai falar sobre vacinas. A gente vai falar um pouco sobre a história das vacinas, como funciona uma vacina. Vamos tirar várias dúvidas quanto a se vacina faz mal ou não. Quanto tempo demora para a produção de uma vacina. E principalmente vamos falar sobre a vacina do coronavírus. Como que está as pesquisas atualmente dessa vacina que está todo mundo rezando para ela sair logo, né? Então fica aqui com a gente que a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis de vacinas. Mas antes eu só queria lembrar rapidamente, se você gosta do nosso trabalho, acha que a gente merece um pouco mais por esse nosso trabalho, você pode colaborar com a gente entrando no apoia.se barra Alô Ciência ou patreon.com barra Alô Ciência. Lá você pode contribuir desde um real mensal até quanto você quiser. E isso ajuda a gente pra caramba e é o que nos faz manter ativos e poder pagar nossas contas aqui do Alô Ciência, certo? Se você não puder ajudar financeiramente, só divulgando a gente, posta no seu Stories, posta no seu Facebook, avalia bem a gente no iTunes e está tudo certo e ajuda demais a gente. De resto, você pode procurar a gente nas redes sociais, a gente está em todas elas, barra Alô Ciência. Beleza? Bora pra pauta então! Bora então pra pauta! Numa entrevista no Jornal do Estado de Minas Gerais, em abril, Flávio Fonseca, virologista e pesquisador do CT Vacinas, da UFMG, ele disse, Bom, baseado nesse depoimento e em muitos outros depoimentos, a gente achou importante fazer um episódio sobre vacina e especificamente sobre a vacina do coronavírus, como está o estado atual das vacinas do coronavírus. Então vamos começar, eu acho que antes de começar a falar sobre vacinas, falar a seguinte pergunta, será que surgiu agora a vacina? Será que o surgimento da vacina é algo recente na história da humanidade? Bem, a vacina não é algo recente, ela já existe há um bom tempo. Um dos primeiros registros que se tem da vacina, tipo, a primeira vacina de fato foi contra a varíola. E a epidemia de varíola é algo que aconteceu desde a época dos egípcios, e ela devastou, assim, várias civilizações e muita gente importante morreu naquela época. E foi por volta de 1022 que uma monja budista começou a desenvolver uma das primeiras técnicas que ajudava na sobrevivência das pessoas com relação à varíola. O que ela fazia era, tipo, pegar a casca de ferida de pessoas que tinham a varíola, que a varíola, se você não sabe, ela dá umas feridas na pele, né? E ela pegava as cascas dessa ferida, macerava, e começava a soprar no nariz das pessoas saudáveis. E isso conferia uma certa imunidade pra essas pessoas. Só que nem todo mundo ficava totalmente imune. Uma porcentagem dessas pessoas ainda morria, mesmo recebendo esse pozinho de ferida no nariz. Isso continuou sendo uma incógnita, tipo, como fazer as pessoas sobreviverem mais à doença, até o ano de 1796, quando o médico Edward Jenner acabou fazendo uns experimentos com relação à varíola. O que ele observou foi que mulheres que trabalhavam com gado, ordenhando gado, elas não contraíam a varíola que se desenvolvia nos seres humanos. E isso porque uma das mulheres com quem ele conversou falou que nunca pegaria essa varíola, a varíola humana, porque ela já tinha contraído a varíola bovina. E aí, com base nisso, ele foi observando que várias ordenhadoras que tiveram a varíola bovina, que é uma outra variação de varíola, realmente não contraíam a varíola humana. E ele, então, resolveu fazer um experimento. Ele inoculou o vírus da varíola bovina em um menininho. E o menininho ficou doente, mas ele conseguiu se recuperar, porque a varíola bovina não é letal pra humanos. E depois disso, ele inoculou o vírus da varíola humana nesse mesmo menino, e o menino tava imunizado com relação à varíola humana. E depois dessa primeira observação, ele repetiu isso em várias pessoas, ele observou o mesmo efeito. Então, aqui a gente teve, de primeira, de fato, vacina, que foi desenvolvida, né? Boa. É, eu acho que isso é importante pra gente ver como que o Edward Jenner, ele pegou uma ideia que já existia há muito tempo, aprimorou ela e usou o método científico pra poder avaliar se, de fato, ocorre essa imunização. Ele testou várias vezes essa imunização por meio da varíola bovina, testou em várias e várias outras pessoas, além dessa criança, e viu que a maioria das pessoas ficavam imunes à varíola, de fato, né? Então, quando você pega um conhecimento já tradicional não estudado, e você começa a tentar aprimorar ele, utilizando uma das metodologias científicas, né? Quem quiser dar uma olhada sobre essa história, tem um TED-Edge aí, que a gente vai colocar no link no post pra vocês verem. É um vídeo super bonitinho, que explica isso super bem com animações. Certo. Baseado nessa historinha de tudo que aconteceu, assim, desde a inoculação pela Monja até a história do Edward Jenner, a gente consegue pensar, então, no que é uma vacina, né? A princípio, os dois, vamos pegar aqui os dois experimentos, tanto da Monja quanto o experimento do Edward Jenner. Os dois, eles estavam inoculando nas pessoas saudáveis um patógeno. O que é um patógeno, né? É um micróbiozinho, pode ser no caso aqui era um vírus, que vai desenvolver uma resposta imunológica nessa pessoa. Ou seja, as células de defesa do nosso corpo, eles precisam reconhecer esses corpos estranhos que entram, como bactérias e vírus, pra conseguir atacar, a fim de defender imunologicamente esse organismo. Mas pra ter esse reconhecimento, muitas vezes a gente não tem células específicas pra fazer esse reconhecimento desse corpo estranho que entra. E aí, quando não tem esse reconhecimento, a gente acaba ficando doente, porque a gente não tem células de defesa específicas pra atacar esse patógeno. Então, o que a monja fazia no caso era colocar um pouquinho de vírus humano da varíola dentro de uma pessoa saudável, a fim de que esse pouquinho de vírus conseguisse já fazer uma estimulação dessa resposta imunológica nessas pessoas. Acontece que o vírus que essa monja usava era vírus de varíola, de fato. Então, por isso que a resposta não era eficiente em 100% da população. Porque algumas pessoas acabavam, de fato, contraindo a varíola humana. O que é interessante no experimento do Edward Jenner é que ele percebeu que a varíola bovina era uma variação da varíola humana. Ou seja, e que esses dois tipos de varíola, apesar de serem vírus parecidos, eles não eram o mesmo e causavam efeitos diferentes nos seres humanos. Então, a varíola bovina não era letal para os seres humanos, enquanto a varíola humana era. E, tipo, quando você colocava o vírus da varíola bovina nos seres humanos, isso era suficiente para o corpo dos seres humanos começar a desenvolver uma resposta imunológica específica para esse tipo de vírus. Então, a vacina meio que funciona isso. É como se fosse um treinamento para o seu corpo para ele conseguir reconhecer mais facilmente esses micróbios, vírus, bactérias estranhos que entram em contato com você. Então, quando isso acontecer, você já tem células de defesa prontas para atacar esse organismo. Por isso que você acaba não ficando doente quando você já está imunizado. É, e é importante falar que, de fato, as vacinas de hoje em dia, elas não têm o vírus ou a bactéria, o patógeno, né? Não tem ele inteiro, viável, saudável, bonitão lá dentro, não é? O que tem dentro da vacina? Depende de vacina para vacina, mas tem vacina que é parte daquele patógeno. Então, uma proteína dele ou alguma parte dele só para estimular o nosso sistema imunológico. Ou também o próprio patógeno, só que morto, né? Ou diversas outras substâncias que interagem com o nosso sistema imunológico, de novo, para treinar o nosso sistema imunológico para os nossos soldadinhos saberem responder mais rapidamente, né? Aquelas nossas células, nossos glóbulos brancos. E só respondendo rapidamente, tem muita gente que toma vacina, né? E tem febre, às vezes, tem dor local, tem irritação. E muitas pessoas falam, pô, essa vacina, no fim das contas, não está me fazendo bem. Será que foi uma boa ideia eu ter tomado? Mas só para explicar rapidamente por que esse tipo de coisa acontece. Esses efeitos colaterais da vacina é super normal. Acontece, às vezes, da pessoa ter uma leve febre ou uma dor no local, mas isso ocorre não porque você está ficando doente, mas porque o seu organismo está respondendo aquela vacina de alguma maneira, seja por uma pequena alergia ou a vacina pode conter alguma linhagem mais agressiva daquele vírus atenuado, mas não o suficiente para te deixar doente. Ou alguma substância agregada ali que vem junto da vacina que pode provocar uma pequena dor ou uma irritação. Porém, ainda assim, é muito, muito raro você ter algum caso grave de alguém que tomou uma vacina ou ficou doente ou desenvolveu alguma coisa. É muito, muito raro. É mais grave você não tomar a vacina. Mas, ó, se a gente for pensar, assim, na vacina, se é um negócio tão legal, se é tão bacana tomar a vacina. Então, por que hoje a gente está tendo tanto movimento anti-vacina, né? A gente vê que esse movimento tem crescido e tem ganhado mais apoiadores, seguidores. O que está por trás dessas ideias de quem é contra a vacinação? Eu acho que, primeiro, o que está por trás disso é uma coisa que até eu acho importante a gente sempre citar, que chama viés de confirmação. É uma coisa que, quando você quer acreditar em alguma coisa e você vê uma matéria de jornal ou um artigo científico que comprove aquilo que você já acredita e você fala, ah, então é verdade. Sendo que você ignorou todo o resto de matérias jornalísticas falando que isso não é verdade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer quanto a esse movimento anti-vacina é talvez a pessoa tenha uma ideia de conspiração e, a partir dessa ideia de conspiração, ela vai lá e procura só argumentos que corroborem... Reforcem. Que concordam com esse viés da pessoa, com essa ideia dela. Que isso é totalmente anticientífico, né? Mas, beleza. Será que tem algum artigo científico, alguma coisa que faz com que as pessoas fiquem mais cabreiras, assim, com mais medo de tomar essas vacinas? E, de fato, tem algumas coisas, só que não foram... Não são confiáveis. É, tem um artigo, né, que foi publicado em 98 que fez essa ligação com a vacina e uma irritação intestinal em crianças autistas, né? Então, muitas das conclusões que partiram daí é que a vacina causava, gerava autismo. Na verdade, esse artigo, ele foi retratado, ele é falso. O número de pessoas, né, de crianças que foi usado nesse artigo é um número muito baixo. Então, tem toda uma questão de quebra do rigor científico nessa publicação. Além disso, dados forjados e etc., que já mostram que essa ligação, ela não existe. Já tem muitos estudos posteriores que desmentem, né, isso que foi trazido por esse artigo. Mas, o que é mais doido é mostrar que uma coisa que já foi refutada várias vezes há bastante tempo continua, acho que até crescendo, né? Continua firme e talvez até aumentando. É muito doido, né? É, concordo, porque, assim, ainda assim, ainda hoje, esse artigo de 98 tendo sido retratado, tendo sido desmistificado por todo mundo, ainda assim, tem pessoas que podem pegar esse artigo e falar, ó, o artigo científico aqui, ó, tá dizendo que 12 crianças autistas tiveram irritação intestinal. Ó, é ciência que tá na minha mão, né? Tipo, as pessoas podem usar isso como argumento anti-vacina. Então, é, de novo, é o viés de confirmação das pessoas querendo confirmar uma crença nelas de que a vacina é algo nocivo ou alguma coisa, alguma conspiração do governo, seja lá o que, né? Se você que tá ouvindo a gente, você, em algum momento, já duvidou da vacina, eu, aliás, eu já duvidei da vacina, sabia? Na época do meu ensino médio, eu duvidava de vacinas. Mas, se você já duvidou sobre isso alguma vez, não se culpe por isso. Só entenda o que tá por trás disso e saiba que é um estudo que fizeram com 12 crianças autistas e que ele já foi desmistificado e já foram feitos outros estudos com 400 mil crianças e desmistificaram isso. Além disso, as pessoas, elas falam bastante do mercúrio, né? Que tem muita vacina que vem com mercúrio, que o mercúrio, ele causa diversas doenças e tudo mais. Porém, o mercúrio nas vacinas, ele existe em forma de timerosal, que é, em resumo, é um mercúrio muito menos nocivo e numa quantidade muito, muito menor. Ele está lá presente pra manter as vacinas estéreis fora da geladeira. E ele não tem nenhum tipo de nocividade, ele tá numa quantidade bem pouco nociva. Tanto que tem até um vídeo do Atila, do Nerdologia, que ele fala que se você quiser consumir mais mercúrio do que uma vacina, quando você come um cação, você tá consumindo mais mercúrio do que uma vacina. Porque o cação, ele acumula mercúrio dentro dele. Que loucura. Enfim, pra vocês terem uma ideia de quão pouco é e que esse timerosal é outra forma de mercúrio. Além disso, na vacina, ela pode ter outros compostos também, que muita gente fica com pulga atrás da orelha falando, não, que ela tem squaleno, que ela tem alumínio. Mas pra você ter uma ideia das taxas que o alumínio está dentro da vacina, um leite, leite humano ou leite de vaca ou qualquer comida preparada em uma panela de alumínio, tem mais alumínio do que uma dose de vacina. Então, pra vocês terem a noção de quão pouco é que o alumínio está presente nessas vacinas, ele tem uma função lá e não tem eventos adversos sérios causados por causa dele. Beleza? Uma coisa interessante nessa discussão toda sobre o movimento anti-vacina que vocês dois comentaram é o quão importante é entender o fazer científico, né? Porque a ciência ela é movida por humanos, pessoas, então existem interesses por trás dessas pesquisas também. Então, existem pesquisas financiadas por determinados tipos de instituições e que muitas vezes acabam direcionando o objetivo de um determinado projeto. Então, quando foi aquele projeto na relação da vacina com o autismo, vocês comentaram que o médico que forjou os dados pra essa pesquisa recebeu uma determinada quantidade de dinheiro pra fazer essa publicação. Mas, mesmo que ele não tivesse recebido o dinheiro e que ele realmente tivesse usado dados não conclusivos ou que não permitissem determinado tipo de conclusão sobre as vacinas, isso é, eu acho que é interessante ver que a ciência ela erra de vez em quando e errar faz parte da ciência. Então, não é só porque é um estudo científico que ele é verdadeiro, que ele é correto, que ele é algo... Um dogma. É, que é um dogma, algo estável. Ele tá ali justamente pra receber críticas e pra ser, muitas vezes, modificado, pra ser refutado. A ciência muda, a gente depende das críticas pra fazer ela continuar andando. Uma coisa que tem afligido muito as pessoas, né, nesse momento, as pessoas que estão em casa, é essa necessidade, essa urgência de ter uma resposta, né? Então, quanto tempo leva pra produzir uma vacina e até que ela esteja disponível, que a gente possa, sei lá, ir no postinho tomar essa vacina, sabe? É, a gente fica com bastante medo de quanto tempo vai demorar essa vacina e tal, mas antes da gente chegar a essa resposta, acho bom a gente entender as etapas, né, que a gente passa pra produzir uma vacina. Não é do dia pra noite que alguém tem uma ideia de uma vacina, simplesmente inocula em alguém, aí dá certo e vamos lá distribuir pra todo mundo. Não é assim. A produção da vacina, ela exige muito rigor, né, e muito estudo. Então, são algumas etapas. A primeira fase de uma pesquisa é estudar, ter um estudo de base, estudar quem é aquele patógeno, aquela bactéria, aquele fungo, aquele vírus, a família dele e tudo mais. Pra isso que a virologia tá aí, por exemplo, pegando estudos de base pra entender melhor quem é aquele micro-organismo. A próxima etapa é fazer testes in vitro, ou seja, em culturas de células e você vê como elas reagem. Depois disso, é feito testes não em seres humanos ainda, mas a gente faz testes em modelos animais, que a gente fala testes em vivo, que geralmente são roedores, ou podem ser cachorro, ou primatas. A partir daí, você testa qual a quantidade ideal de vacina que você deve colocar, qual a frequência, se é todo dia, a cada uma semana, e os efeitos adversos, ou seja, se causa algum efeito naquele animal que possa ser perigoso pro ser humano. E a partir daí, é bom a gente refletir qual a importância de ter um modelo animal, de ter animais bem aparentados com a gente, próximo ao ser humano, e a importância de se fazer testes com ele antes de fazer em seres humanos. É, eu acho que uma das principais importâncias nesse sentido é porque quanto mais você souber dos efeitos nesses animais, você expõe a população humana a menos riscos. Só pra deixar claro aqui como que são feitos esses testes, todos eles são regulamentados por um comitê de ética. Então não é só você sair testando esses medicamentos, essas vacinas, com base no que você acha que vai ser. Esses estudos, eles passam, antes de começar o estudo, eles precisam ser aprovados por um comitê de ética que analisa como que esses animais vão ser tratados, como eles vão ser cuidados ao longo do estudo, justamente porque existe essa preocupação dos direitos animais também na produção de vacinas e medicamentos pra humanos. Se tudo deu certo nessas fases anteriores, aí sim a gente entra na fase de testes com os seres humanos, que a gente chama de ensaio clínico. Então a primeira fase, ela inclui grupos pequenos, então de 20 a 100 pessoas, que é uma maneira de testar o que foi produzido até então, não vai causar nenhum grande problema. E aí a segunda fase, o foco da segunda fase, então, é testar essas diferenciadas em diferentes doses, né? E essa é uma fase bastante demorada, que pode levar de três a seis meses. Então, nesse momento, é que os pesquisadores, eles estão mais uma vez olhando em relação à segurança e à eficácia do que foi produzido até então. E aí testa qual que é essa resposta imunológica. E a fase três é a fase que leva aí alguns meses, né? Mas pensando na aplicação em grande escala, né? Essa fase em grande escala, ela é feita também pra comparar com o efeito placebo, né? Pra quem não sabe, a gente fez um episódio só sobre o efeito placebo, mas é basicamente uma parte da população que é testada com essa vacina, ela não recebe a vacina de fato que tá sendo testada, mas uma dose de placebo pra ver se, de fato, é a vacina que está operando naquela imunização ou se é um efeito placebo, se é um efeito psicológico da pessoa. Bem resumidamente falando aqui, né? O que é o efeito placebo? Uma outra coisa é que, dentro, né, dessas etapas, desses testes, esse protótipo, digamos assim, de vacina pode ter funcionado muito bem lá em vitro ou no modelo animal, mas aí chega em uma determinada fase, sei lá, dos testes em humano e não é aquilo que a gente esperava. Então, isso também é uma explicação do porquê é tão demorado, né? Todo o processo. Isso. E depois disso, se passou por todas essas fases, ela passa pela aprovação de órgãos fiscalizadores, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Anvisa, mas ele precisa ser avaliado, todos os testes são reavaliados, relidos por todos esses órgãos, para ver se, de fato, pode ser distribuído em massa. E aí, a próxima etapa é, de fato, distribuir em massa, produzir isso em massa, como que vai ser essa produção, e aí já demora um bom tempo também. Todo esse processo, desde os primeiros estudos de reconhecimento patógeno até a liberação, de fato, para a população, pode demorar, tipo, vários anos, né? E acho que com isso a gente tem alguns exemplos de doenças que já estão sendo desenvolvidas há um tempinho. Acho que um dos mais famosos que a gente tem no Brasil é a vacina contra a dengue. Tipo, desde que eu sou pequena, eu faço cartaz contra a dengue, e fico prestando atenção em água parada, mas não tem uma vacina específica contra a dengue ainda no Brasil. e tem um artigo aqui, acho que depois a gente pode linkar ele no post, mas é porque a gente ainda não tem a vacina, né? E são várias coisas especificamente. A vacina da dengue já está em desenvolvimento há 15 anos no Brasil, e para citar alguns fatores que influenciam nisso, tem tanto o financiamento de laboratórios e de centros de pesquisas que vão estar desenvolvendo essa vacina, quanto as próprias características do patógeno em si. Então, a dengue é causada por um vírus, quatro tipos de vírus que podem causar a dengue. Você tem três no Brasil, que ocorrem no Brasil, mas para você conseguir fazer essa vacina, eles estão estudando fazer uma vacina que proteja contra os quatro tipos, né? Então, seria uma vacina tetravalente. Além disso, o genótipo, o material genético do vírus, muda ao longo do tempo. E tem um outro fator que influencia também no desenvolvimento da vacina contra a dengue, é que a gente não tem nenhum animal que reproduza os sintomas clínicos que são presentes à doença que acontece nos seres humanos. E aí, você não tem um modelo animal que consiga ser estudado, de fato, para ver se a vacina consegue ou não ter efeito imunológico. Então, é por isso que a dengue já está em curso há tanto tempo, né? Mas só uma curiosidade, assim, para falar que vacinas podem demorar muito tempo. Exato, mas tem muita gente que fala, ah, mas todo ano tem a vacina contra a gripe, que no caso é o vírus influenza, né? Pô, então, é menos de um ano que vai ser feita a vacina do coronavírus? Não necessariamente. O que acontece? A do influenza é produzida todo ano porque já existe vacinas pré-aprovadas para seres humanos contra a gripe. No caso do coronavírus, a gente não tem vacinas nem da mesma família dele voltada para seres humanos. Então, a gente ainda está alguns passos atrás. Apesar da gente já conhecer muito sobre o SARS, o MERS, né? que são da família dos coronavírus, é ainda um vírus muito novo para a gente, por isso que a gente precisa pelo menos fazer a parte de testes de seres humanos inteirinho. Bom, então, como que está atualmente as pesquisas relacionadas a vacinas para o novo coronavírus? E a gente vê um cenário de tipo uma corrida como se fosse a nova lua a ser chegada a ser alcançada, né? A corrida dos países atrás da vacina contra o coronavírus, né? Quem que está estudando atualmente essas vacinas, gente? Por enquanto, a gente tem pelo menos sete vacinas em curso que estão já na fase de ensaio clínico, que é quando a gente está fazendo os testes em seres humanos. Três estudos sendo desenvolvidos na China, um nos Estados Unidos, um no Reino Unido, um no Canadá e um na Austrália. É. Além disso, tem até um site chamado clinicaltrial.org que você pode consultar lá quais estudos estão rolando no mundo inteiro. Tem mais outros 50, se eu não me engano, 50, 70. outras vacinas em estudo em outros países. Porém, elas não estão nessa fase ainda de ensaio clínico, de testes em seres humanos. Mas acho legal a gente citar um pouco qual o país que tem mais chances de chegar próximo ou mais rápido. A China, basicamente, ela está com três estudos, como a Camila disse. O mais avançado dela, ela está fazendo a partir de uma droga originalmente utilizada na prevenção do ebola. E ela está sendo liderada por uma empresa chinesa, junto com o Instituto de Biotecnologia de Pequim. E o financiamento é do Ministério de Ciência e Tecnologia da China. Tem uma imagem que a gente também vai mostrar para vocês qual o panorama dessas pesquisas. E para pegar como exemplo também, os Estados Unidos, ele está fazendo uma vacina que já é utilizando uma tecnologia que é o RNA mensageiro. Basicamente, ele vai codificar a proteína que se liga às células que o coronavírus vai atacar. O coronavírus, ele parece uma coroa, porque ele tem várias proteínas na superfície dele, que dá aquela impressão de coroa. E uma dessas proteínas, ela se chama proteína Spike. E essa proteína, ela é a que se liga e que vai permitir com que o vírus se ligue e infecte as células do ser humano, que ele vai atacar. Essa ideia por trás da vacina dos Estados Unidos, por exemplo. Já do Reino Unido, ele usa um adenovírus, que é um vírus já conhecido enfraquecido, e ele vai expressar proteínas parecidas com a do novo coronavírus. para vocês perceberem como existem nuances um pouquinho diferentes de cada tipo de pesquisa. A do Canadá já é um pouco diferente, porque ele já usa uma bactéria, que essa bactéria vai expressar esse spike. Ou seja, essa bactéria vai produzir essa proteína parecida com a do vírus. Então, para vocês verem quão é complexo a produção de uma vacina, não é uma fórmula. São várias que estão em teste. Uma coisa legal de pensar em como cada país está achando uma solução diferente é que o problema é o mesmo. Todo mundo quer uma vacina contra o coronavírus. Mas são diversas soluções que os diferentes grupos estão tentando abordar a partir desse mesmo sistema. Então, você tem um vírus que tem determinado tipo de proteína expressando na cápsula dele. E o reconhecimento das células imunológicas nos seres humanos se dá a partir desse encaixe com essa proteína. Então, o que vai poder expressar essa proteína? A gente usa uma bactéria que expressa a proteína, a gente vai usar o próprio vírus, a gente vai usar o material genético que vai acabar fazendo isso. Isso eu acho muito legal ver isso acontecendo. Poder acompanhar como que cada grupo está pensando uma solução diferente para esse mesmo problema. Tá, esses daí são os que estão fazendo os testes em seres humanos. Mas e no Brasil? Isso está rolando, gente? Então, no Brasil também estão acontecendo várias pesquisas buscando, né, essa vacina. Mas, assim como outros países, essa tentativa de buscar a vacina ainda não está na fase de teste em humanos, como são os sete exemplos que a gente deu anteriormente, né? E no Brasil, os principais laboratórios que estão na linha de frente é o laboratório de imunologia do Instituto do Coração, o INCOR. O método que eles estão tentando é tentar recriar uma parte da proteína do vírus. Como a Camila já falou, os métodos são vários, mas o objetivo é o mesmo. E outra instituição que também tem se destacado bastante durante essa pandemia aqui no nosso país é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que tem tentado produzir a vacina a partir da construção de um vírus recombinado, né? Então, é uma coisa... Um vírus recombinado, ou seja, um vírus modificado que carrega uma proteína do coronavírus. Bom, acho muito importante a gente ver como está o cenário do Brasil, apesar da gente não estar fazendo o teste em seres humanos ainda, né? Então, um pouquinho atrasado em relação aos outros países que a gente citou. É importante a gente ver que o Brasil precisa produzir a própria vacina. E aí, cabe uma reflexão também da gente perceber quão importante ter um financiamento científico dentro do Brasil para a gente não depender de tecnologia estrangeira. Sabe? Se amanhã, daqui a algum tempo, os Estados Unidos ou a China descobrirem essa vacina, a gente vai ter que comprar deles. E com certeza não vai ser barato, né? Isso a gente pode fazer uma analogia a todo tipo de ciência, todo tipo de nova tecnologia que a gente precisa ficar dependente de países que investem na sua ciência regularmente, produzem suas tecnologias e vendem para a gente. E muitas vezes é com cientistas brasileiros que eles estão produzindo essa tecnologia, né? Então, de novo, cabe essa reflexão de como que a gente precisa produzir coisas aqui. Se a Fiocruz ou o Incorv produzirem a nossa própria vacina, com certeza, no fim das contas, até pensando economicamente, saiu muito mais barato essa vacina. Eu acho que é um ponto muito importante esse que você trouxe agora, Tom, porque fica claro o quanto que a gente não consegue dissociar ciência de política nesse sentido, né? Porque quem vai receber dinheiro, quem vai receber financiamento para desenvolver ciência são as universidades, os institutos de pesquisa dentro do Brasil. E isso tem que ser feito com base em financiamento governamental, com dinheiro público. Então, quem vai destinar esse dinheiro são os governos. Então, a ciência depende de política nesse sentido. E é por isso que a gente nunca vai conseguir dissociar a ciência de política. Sempre que a gente conversar de ciência, a gente vai estar falando de política. E sempre que a gente falar de política, vai ter que ter uma base científica por trás dessas tomadas de decisões. Então, eles têm que ter essa troca de informações entre cientistas e tomadores de decisão, sim. Exatamente. Se você acha que a gente tem que falar sobre ciência e não falar sobre política, está sendo muito ingênuo. Bom, além do Brasil, só citando rapidamente, também eu vi uma notícia recentemente, saiu no Estadão, tem uma vacina oral que o Israel está fazendo e nas próximas semanas ele já diz que vai começar os primeiros testes em seres humanos. Achei curioso porque é uma vacina oral, né? É tipo o Zé Gotinha. É tipo o Zé Gotinha. É. Então, achei interessante pontuar também que Israel está trabalhando nisso, além de outros países também. Um exemplo também de empresa participando disso, a Johnson & Johnson, ela vai começar a fazer testes em setembro deste ano e ela afirmou que vai colocar até um bilhão de doses no mercado até 2021. Vamos ver, vamos ver. Mas só para a gente perceber que tem muita gente debruçada sobre esse assunto, não é simples, tem uma variedade muito grande de maneiras de combater, de fazer essa vacina que talvez demore bastante. Eu tenho percebido, talvez na minha própria família e, enfim, colegas, que há uma esperança que também tenha um medicamento, além da vacina, um medicamento. Mas, como a gente viu e, enfim, já falou ao longo do episódio, a vacinação é algo primordial, é muito importante no combate a essa pandemia e o medicamento, apesar de também ser uma coisa muito boa, ele não vai impedir a transmissão do vírus, né? Ele vai ajudar aquela pessoa que está doente a se recuperar, né? Isso é uma coisa legal que eu queria pontuar. É, porque uma vez a pessoa pode contrair a doença, o medicamento pode não ter o mesmo efeito em todo mundo, né? Então, isso não impede que as mortes continuem acontecendo. O único jeito de você conseguir de fato parar a doença e de fazer com que ela não exista mais em uma população é se a gente conseguir impedir a transmissão. E é nesse sentido que a vacinação, ela é o único modo eficaz de fazer isso. Tem gente defendendo que se todo mundo pegar, todo mundo vai ficar imune, né? E acho importante também a gente lembrar que, ainda assim, tem que falar o óbvio, a gente está em um momento de falar o óbvio, mas se a gente abrir as portas e deixar tudo relaxado e, enfim, aceitar que todo mundo vai pegar e que vai acontecer uma imunização natural, por seleção natural, assim, a gente vai permitir que muitas pessoas morram com isso e vai permitir que o sistema de saúde se abarrote e, de fato, ele entre em colapso. Essa é uma ideia que é fortemente contestada pelos virologistas, epidemiologistas, não é uma coisa tão simples assim, vamos todo mundo se infectar que depois a gente vai ter um efeito de imunização em massa. É, e tem outra coisa que a gente não sabe ainda sobre esse vírus, né, a gente não tem muito conhecimento sobre ele, então é possível que reinfecções possam acontecer e a gente não sabe ainda, então, se você deixa todo mundo adquirir imunidade natural, você coloca muita gente em risco e isso acaba sendo muito custoso para o sistema de saúde do país e você ainda corre o risco porque você não sabe se essa imunização vai de fato ser eficiente ou não no futuro, porque nós temos conhecimento sobre o vírus de fato ainda, tipo, por ser algo muito novo. Boa. E agora, dando a resposta para o nosso ouvinte, quanto tempo que vai demorar de fato uma vacina contra o novo coronavírus? As previsões são de cerca de 1 a 3 anos, tem gente que fala de 1 ano a 18 meses, mas é mais ou menos isso, pelo menos 1 ano até fazer a vacina, de fato. É isso, é um tempo absurdamente recorde, né? Se a gente for pensar no histórico de tempo, histórico das vacinas que existem hoje, o tempo que elas levaram para ser desenvolvidas, o tempo médio é de 10 a 15 anos e pensar em algo que foi desenvolvido entre 1 a 3 anos já é algo muito rápido. Sim. Então, se a gente conseguir uma vacina em 1 ano, é algo muito rápido. Mas isso também pode ser explicado porque são muitos centros de pesquisas, tipo, o mundo inteiro está debruçado sobre isso agora. Então, quanto mais investimento você tem, mais pessoas interessadas você tem, mais rápido é para você encontrar a solução de determinado problema, né? Esperamos que tenhamos uma solução rápida aí. Eu acho que é importante para evitar gatilhos no nosso ouvinte, não quer dizer que a gente vai ficar 1 ano dentro de casa necessariamente, mas quer dizer que a nossa vida vai mudar pelo menos até a vacina ser de fato distribuída. Nossa vida vai mudar. Como? Não necessariamente lockdown durante 1 ano, mas a gente vai tomar muito mais cuidado, não vai ter mais grandes eventos com tantas pessoas juntas e, enfim, vai mudar a nossa vida, seja lá como. Esteja preparado para isso e vamos tentar lidar da melhor maneira possível. Esperamos que você tenha aproveitado muito bem o carnaval de 2020. Nossa, eu não aproveitei não. Porque não sabemos quando será o próximo. eu estava pensando, eu e a Sol a gente foi para BH e a gente fez uma festa de despedida em fevereiro e a gente foi se despedindo de todos os amigos antes de ir embora e eu fiquei pensando, nossa mano, no fundo eu estava me despedindo dos eventos, até chegar o coronavírus. Eu nem tive carnaval de semana para você ver como que é a minha vida. Nossa. Eu estava contando que eu ia para o carnaval de 2021. Nossa, mano, mas o carnaval de 2022, moleque, ninguém me segura. Meu Deus. Vou estar vacinadíssimo nas avenidas. É, vamos pensar pelo melhor, perderemos alguns carnavais em 2021, talvez 2022, mas pensar que quando eu tiver o carnaval de novo, meu Deus, vá para o Brasil. vai ser astronômico. Não vai prestar, vai ser o segundo apocalipse. Bom, agora o nosso bloco disco de ouro de dicas culturais, não necessariamente a ver com o tema. Quer começar, Amandinha? Tá bom. Eu vou recomendar uma sériezinha de vídeos no YouTube, que é uma série curta de músicas, chama Tiny Desk, uma apresentação um pouco diferente, assim, tem várias bandas muito legais e tem uma banda brasileira que eu gosto muito, que é Lineker e os Caramelos. E eu acho que nesse momento de pandemia, as músicas da banda, né, a voz da Lineker é uma coisa que acalma bastante e nesse vídeo ela já começa cantando uma música que eu adoro, que é Calmô. Acho que combina com o momento. Boa! Eu gosto demais de Tiny Desk, demais, pra descobrir novas bandas. Uma delícia. Camilinha? Sim, eu tenho duas indicações. Uma é uma tirinha que eu gostei muito, que eu vi recentemente no Twitter. Tá no blog TheOatMill.com, o link vai estar no post. O nome da tirinha são 10 coisas que eu aprendi sobre criatividade. No final ele vai explicar mais ou menos como que ele chegou nessas conclusões, nessas 10 coisas que ele aprendeu, mas é bem legal pra você ver como que se dá o processo criativo de uma pessoa e tipo de o que que é importante, como que funciona a criatividade. Ele faz uma tirinha bem engraçada sobre isso e eu achei bem fofo e inspirador. Então se você quiser se dá uma checadinha lá. E tem uma outra coisa que eu queria recomendar que é nesse tempo de quarentena. A gente tá ficando muito tempo em casa, então por que não fazer coisas gostosas pra gente comer e engordar um pouquinho? Boa! Nossa! Muita gente tá descobrindo como usa a cozinha nessa quarentena. É verdade. Tem um canal que eu achei recentemente também no YouTube que eu achei bem bonito e assim, esteticamente eu achei os vídeos muito bonitos e eu achei o jeito como é a moça que faz o canal que é a Dulce, ela desenvolve a história da receita e eu achei interessante porque eu achei diferente dos canais de receita geralmente que chega já fazendo a cozinha e já apresentando o prato fazendo uma cozinha fazendo a preparação, né? Tipo, ela tem uma historinha geralmente e explica um pouquinho dos ingredientes e eu achei bonito assim, bem diferente de tudo que eu já tinha visto. Então eu vou deixar também é o Dulce Delight que chama o canal do YouTube. Link no post. Link no post. Eu quero recomendar duas coisas. Primeiro é um filme brasileiro chama A Vida Invisível direção de Karim Ainus Cara, é muito lindo esse filme. Ele saiu ano passado se eu não me engano em 2019 ou 2020 talvez 2019 e cara ele assim conta a história de nossas avós basicamente assim se passa nos anos sei lá 1950 e ah, é muito lindo e quem não chorar no final não tem coração é tipo um Marley e eu assim e segunda recomendação já é mais bobinha mas eu descobri recentemente é um combo se você quer ficar em paz quer ficar na boa quer ficar tranquileba você vai lá você ouve uma música eu recomendo você ouvir uma música calma uma música suave um lo-fi hip hop e ao mesmo tempo que você ouve uma música você entra em qualquer Instagram de vídeos satisfatórios nossa eu adoro vídeos satisfatórios você procura é tem tipo arroba vídeos satisfatórios tem um monte caramba e aí esses vídeos satisfatórios é tipo assim alguém cortando um sabão ou então limpando limpando um sofá ou então organizando dominós cara são coisas que você fala tipo nossa que delícia que está acontecendo aqui mexendo em slime mexendo em massa assim aí você fica mano mó viagem eu fiz isso sem querer esses dias eu fiquei mó cota vendo esses vídeos e falei nossa mano eu fiquei suave vejam isso um combo de música com vídeos satisfatórios inusitado ah e eu queria recomendar mais uma coisa também é que saiu hoje um episódio do Dragões de Garagem o podcast que nos inspirou que nos apadrinhou né e é um episódio pílula né que eles estão fazendo novos episódios pequenininhos e esse daí acho que tem 10 minutos sei lá e fala também sobre vacinas eles entrevistaram um especialista e também está super esclarecedor e eu acho que o conteúdo se complementa com o que a gente falou aqui recomendo demais e mandar um beijo para toda a galera do Dragões de Garagem sou muito fã certo beleza gente eu acho que agora a gente tem um episódio super legal espero que você tenha gostado queria agradecer Camilinha e Amandinha muito obrigado é nóis obrigada pela participação por ouvir a gente queria agradecer você que está ouvindo a gente e se você curte o nosso trabalho lembra apoia.se barra aluciência sempre muito bom queremos viver disso um dia faça esse nosso sonho tornar-se realidade e então é isso gente vamos ficar em paz até daqui 15 dias até semana que vem ou quando tivermos mais fichas um abraço beijo tchau beijos tchau